Mais uma vítima do galã do Tinder procurou a Deike de São Bernardo do Campo no ABC Paulista. Segundo a mulher, ela teve um relacionamento com Renan Augusto Gomes, acusado de dar golpes financeiros em outras sete vítimas por aplicativos de namoro. A mulher contou que emprestou dinheiro ao então namorado, que acabou desaparecendo na sequência. Até hoje, a vítima passa por tratamento psicológico. Renan Augusto foi preso depois de uma perseguição cinematográfica por ruas e avenidas das zonas oeste e norte de São Paulo. Foragido da justiça com prisão preventiva decretada, ele tentou fugir de um cerco policial. A bordo de um carro, Renan invadiu um shopping à beira da marginal do rio Tietê, voltou às ruas e acelerou. Todo acompanhamento foi gravado pelas equipes da Deike. Uma fuga alucinada e em alta velocidade. A perseguição só terminou depois que o piloto da viatura deu um toque na traseira do carro do acusado. Renan perdeu o controle do veículo, derrapou na pista, invadiu a calçada, derrubou uma árvore e acabou preso. Até na segunda investigação do Ministério Público e da Polícia Civil, o homem acusado começou a dar golpes em mulheres desde a adolescência. Ele já havia induzido uma vítima a dar um desfalque na empresa em que ela trabalhava, mediante envolvimento emocional também com ela. Ainda de acordo com o MP e a polícia, Renan se apresentava nas redes sociais em aplicativos de namoro, como um engenheiro solteiro em busca de um relacionamento duradouro. Bonito, educado e carinhoso, em pouco tempo, o criminoso conquistava o coração e também a confiança da namorada. Mulheres entre 35 e 50 anos, bem-sucedidas, de preferência viúvas ou divorciadas e principalmente com carência afetiva. Com a desculpa de um problema financeiro, uma conta bancária bloqueada, Renan pedia empréstimos às vítimas. Os valores variavam de R$ 2.000 a R$ 150.000. Depois de pegar o dinheiro, o acusado trocava o número de telefone e partia para a próxima vítima. Ele vai responder por estelionato, um crime com pena que varia de 1 a 4 anos de cadeia, fora as qualificadoras. O sentimento das mulheres enganadas.